Nós estamos trabalhando num país, eu procuro evitar, mas isso vai puxando que é uma república islâmica, onde o cristianismo é proibido e obedecendo a ordem de Jesus, nós estamos indo a estes povos entramos nesta nação como turista e quando chegamos ali, vamos ao deserto 500 quilômetros dentro do deserto onde há um povo que está esperando a palavra de Deus mas eles estão tendo revelações de Cristo Jesus no deserto o jornal Mensageiro da Paz trouxe uma edição falando das revelações de Cristo aos povos no deserto Jesus tem aparecido para eles lá porque é proibido ir lá pregar, mas o próprio Cristo tem ido lá e em sonhos e em visões eles contemplam ao Senhor eu cheguei lá, encontrei um homem e ele começou a me contar como ele encontrou Jesus porque eu perguntei se ninguém chegou aqui para pregar como você fez para encontrar Jesus ele disse, eu estava na minha casa um dia me informaram que tinha um médico passando no deserto dando consulta eu estava doente, fui até este médico e ele passava rápido e não parava consultava algumas pessoas e ia embora quando eu fui consultar ele lá, ele me olhou me examinou, disse que era para mim tomar um remédio e ele me falou rapidamente e disse Jesus é o Salvador e foi embora quando ele foi embora este nome Jesus ficou na minha mente eu cheguei em casa, deitei e não conseguia dormir e era Jesus, 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 Jesus na madrugada acordei e tinha um homem no pé da minha cama vestido de branco e eu não vi o rosto mas ele puxou a minha coberta e disse Dite, eu sou Jesus aí ele me disse, eu saí procurando alguém para me explicar o que era isso não achei ninguém porque não há cristão ele disse, eu andei 800 quilômetros procurando um cristão e não achei porque não há quando eu falo cristão, irmão, não estou falando crente da Assembleia de Deus estou falando alguém que sirva a Cristo se encontrar um católico, beije porque é seu irmão em Cristo não há, não existe ele disse, eu andei 800 quilômetros e fui à capital lá encontrei um estrangeiro também médico que era cristão falei para ele, ele ficou com medo porque é um país proibido, mas eu insisti e ele me falou de Jesus deu um novo testamento no nosso idioma e eu me enchi de Jesus aí ele pegou aquele novo testamento sem pensar nas consequências e saiu pregando para todo mundo, irmão, num país proibido o que aconteceu? a polícia pegou ele pegou ele e prendeu mas nisso ele já tinha ganhado mais três para Jesus agora os três foram para a cadeia e ele me disse, pastor, fui preso e da prisão me levaram para o deserto para a tortura fui para o campo de torturado quando eu cheguei ali, eu chorei, irmão ouvindo ele falar e disse, eles começaram a nos torturar bater em nós para que a gente parasse com aquilo como fizeram com Paulo pare de pregar nesse nome pare de anunciar esse nome e eles disseram, nós não podemos porque ele já entrou aqui dentro ele vai sempre estar aqui dentro eles bateram neles, quebraram ossos dele mostrou os ossos quebrados a cravícula quebrada ele disse, pare de pregar e o carrasco batendo e ele dizendo não posso parar quando ele estava apanhando, ele disse que teve uma visão se viu Jesus pendurado nela gritou para os companheiros dele disse, eu vejo a cruz eu vejo Jesus pregado nela e uma voz disse a ele aguenta firme, porque o teu Salvador sofreu mais ele disse aos colegas aguentem aí, estamos vendo aqui Jesus pregado eles disseram, nós também estamos vendo ele pregado fica firme, porque nós não vamos negar os três apanharam muito quando terminou a tortura de ossos quebrados o carrasco ficou mais irado ainda pegou um ferro quente e começou a queimar eles com ferro quente você já queimou o dedo no fogo e aquele carrasco com ferro quente começou a queimar eles ele me mostrou as partes do corpo que foram arrancadas com ferro quente o André está queimando eles e dizendo, vocês parem vocês não vão mais falar de Jesus nós vamos matar vocês ele disse, Senhor, a dor é muito grande a queimadura é doída demais eu não vou aguentar, eu vou morrer e ele começou a enfraquecer e a desmaiar quando ele começou a enfraquecer ele disse, brasileiro eu senti literalmente que quando eu estava enfraquecendo uma mão me tocou eu senti as mãos de Jesus fazer massagem no meu corpo irmão, isso é só para crente eu senti as mãos de Jesus tocar no meu corpo fiquei anestesiado e a dor desapareceu e eu comecei a rir e a me alegrar porque aquelas mãos me traziam gozo e alegria o carrasco ficou mais irado ainda começou a queimar mais forte e aquela dor desapareceu eu vi os meus colegas também sendo queimados e dizendo alguém está nos tocando eu disse ele está aqui é o Jesus que nós acreditamos que veio aqui nos socorrer e com o rosto em lágrimas ele me dizia pastor Jesus é real e está vivo ele vem aqui falar com a gente Jesus é real e está vivo lá eles não tem igreja nunca tiveram não tem pastor não sabe o que é não tem coral não tem banda não sabem nada disto eles tem tudo Jesus Jesus aleluia aleluia são os nômades que estão ouvindo a voz do evangelho e quando ouço isso quando vivo isto minha alma salta dentro de mim e dizendo ele é real ele está vivo ele é real e ele está vivo você pode adorar ele nesta manhã ele é real e ele está vivo ele é real e ele está vivo nunca me pediram nada só me disseram pastor ele é real e ele está vivo ele é real ele é real ele é real